Dia 23 de Março de 2020 Mário Tourinho 10h30 da tarde Algum dia alguém pensou que ia ver essa rua desse jeito? 10h30 da tarde 10h30 da tarde 10h30 da tarde 10h30 da tarde Tchau, tchau. Tchau. Esse aqui é o lado da nata da Abateu, nata curitibana. Muito povo fodido, tem muita gente cheia da grana. O pedido da Rappi deu cagado, mas deu certo, fui no pet, comprei e voltei. Tchau, tchau. 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 Tchau.